Hoje eu vou tratar de uma questão muito importante. Essa frase que está anotada aqui, como vocês podem ver, ela é a primeira frase do livro 1 do Capital de Marx. O Capital de Marx não nasce pronto em 1867. O Capital de Marx começa a nascer quando Marx recebe, de Friedrich Engels, em 1844, portanto 23 anos antes, o chamado texto O Genial Esboço de Friedrich Engels. Engels envia para o Marx o esboço para uma crítica de economia política. O Marx lê esse texto e cai a ficha para ele próprio. É isso que eu preciso estudar para entender a sociedade do capital, o modo de produção capitalista. E a partir de então, o intelecto marxiano começa a trabalhar para entender o modo de produção capitalista. A primeira reação de Marx a esse escrito do Engels, O Genial Esboço, como Marx vai chamar nos textos posteriores, os manuscritos econômicos filosóficos de 1944, que só vieram à luz entre 1928 e 1932, pela mão do Instituto Marxismo-Leninismo. Vejam. Então o Marx começa a estudar, a partir de 1844 e 20, e isso ele vai produzir depois os esboços, os Grundris, que vem do alemão Grund, Ground, chão, lugar, e Isse, que quer dizer risco, quer dizer os riscos ao chão. Os engenheiros civis chamam a planta baixa de Grundris. Então Grundris como esboço, como rascunho. Então tem os Grundris dos anos 50, depois tem os Grundris do capital, 61, 63, 63, 65 e 65, 67, que aparecem de forma pronta no capital em setembro de 1867. Então o livro 1 do capital começa a nascer 23 anos antes, lá nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844, e amadurecem por mais de duas décadas, até aparecerem pronto no capital, livro 1, que o Marx publica em vida. E o Marx então começa o seu livro com essa frase, que está destacada aqui, como vocês podem ver. Tem várias traduções. A minha, da civilização brasileira, está escrito assim, nas sociedades em que predomina o modo de produção capitalista, a riqueza aparece sob a forma de mercadoria. Aqui vocês têm escrito de um outro jeito. Vejam, está escrito assim, a riqueza nas sociedades em que predomina o modo de produção capitalista, aparece sob ou como uma imensa coleção de mercadorias. Essa é a frase que começa o capital. E ela é a frase de conclusão de Marx. Depois de 23 anos de pesquisa, o Marx então desceu até onde ele podia, encontrou as mais profundas determinações que fazem o modo de produção capitalista. ser o que é, adotar a forma que tem, determinar a sociabilidade tal como determina. Então o Marx chega a uma grande conclusão e começa o seu livro pela conclusão. É por isso que causa, em muitos, um enorme desconforto começar a ler o livro do capital pela primeira frase. Porque Marx está começando pelo fim. E isso tem uma razão. O capital não é escrito na linguagem de pesquisa, como um relatório, não é a demonstração da análise marxiana. O capital é escrito naquilo que Marx chama, no pós-fácil de 1872, da edição inglesa, de linguagem de exposição. O capital, repito, não é a demonstração da análise. O capital é a síntese da exposição. Começa pela grande conclusão do Marx, depois de mais de duas décadas de pesquisa. O capital, eu costumo brincar, poderia ser um tweet. O Marx ia para o Twitter e diria assim, nas sociedades em que predomina o modo de produção capitalista, a riqueza aparece, como uma imensa coleção de mercadorias, falou os valeus, está publicado o capital. Os outros 25 capítulos do livro 1 do capital são o desdobramento, a análise, a explicação e a síntese desta primeira frase, da grande conclusão marxiana. esta é a grande dificuldade para muitos quando tentam ler o capital a partir da primeira frase. Se você quer começar, por exemplo, pela gênese do modo de produção capitalista, comece, por exemplo, lá pelo capítulo 24, a acumulação primitiva, que o Marx chama de o pecado original, numa analogia com o texto bíblico. Lá está o começo de tudo. Quando que começa, como ele chama, de exploração extra-econômica, pelo colonialismo, pela violência, acumular matéria-prima para, sobre ela, incidir força de trabalho assalariado e constituir aquilo que depois nós conhecemos como o modo de produção capitalista. Então, essa é a grande frase que explica o livro 1 do capital de Marx. Essa é uma boa chave de leitura para você começar a ler e entender Marx. o livro 1 do capital de Marx.